E os dois brigam cabeça com cabeça e o Jaú Aperi briga com a energia de Kiteito, cabeça com cabeça, com Le Voltaire arrancando por fora e juntamente com o Capitã Siri na luta pela primeira colocação. Le Voltaire tem vantagem, cruza a faixa final. Pra mim Le Voltaire, depois a energia de Kiteito, Capitã Siri e o Jaú Aperi. Vamos aguardar.